Oi meninas, bom dia, bom dia pra todos. Estamos aqui no sábado, hoje, né? Eu vou fazer hoje uma saladinha de bacalhau. Fica até uma dica pra vocês fazerem no Natal, porque não é bacalhau, é a rebarba do bacalhau. Eu comprei bacalhau pra fazer no Natal, então eu tirei assim aquela parte das rebarbas e vou fazer hoje uma salada de bacalhau no forno, tá bom? Vocês vêm comigo, eu já coloquei aqui o bacalhau, a batata pra cozinhar com sal e o bacalhau já tá dessalgado e tirado assim as lascas. Bom, agora eu vou picar aqui esses temperos, vou cortar esses temperos. Tem cebola, tem pimentão vermelho, pimentão amarelo e tomate. Não vou ficar mostrando cortar temperos, porque todo mundo sabe cortar o tempero, né? Então eu vou cortar esse tempero e depois eu volto. Daqui eu já piquei. Piquei aqui, tomate, cebola, pimentão vermelho e pimentão verde. Eu vou refogar agora essa cebola com alho. Isso aqui eu já boto o refogadinho. O pimentão e o tomate eu boto separado na hora que eu montar. A batata tá ali cozinhando e agora eu refoguei aqui a cebola. Refoguei a cebola com alho. Só assim, não precisa murchar muito. E tá pronto pra montar o nosso prato. Então, meninas, agora eu vou montar o nosso bacalhauzinho. Eu já fiz aqui o mizamplá todo. Eu tenho aqui as batatas cozidas, cortadas em rodelas, com sal. Eu tenho aqui o bacalhau. Não é um bacalhau, são raspas de bacalhau, aquela parte mais fina. Eu tô aproveitando, que o bacalhau mesmo eu tô guardando pro Natal. Aqui eu tenho uma cebola refogada com alho, azeitona preta, pimenta biquinho. Aqui eu tenho um coentro picadinho, um coentro picadinho, mas vocês podem botar cheiro verde se não gostar de coentro. Aqui eu tenho tomate, pimentão vermelho e pimentão amarelo. Agora nós vamos começar a montar a nossa salada de bacalhau. Bastante azeite no final. Não tanto assim, porque eu gosto que a batata pegue um pouquinho pra ficar douradinha, tá? Eu gosto que dá... Peraí, pô, vai botando azeite, botando azeite, botando azeite, fica muito azeite. Ela aí não fica douradinha por baixo. Aqui a gente arruma uma camada de batata. Primeira vez que eu comi isso, fui na casa da minha mãe da Alfa. Gente, eu fiquei apaixonada. Aí eu passei a fazer, eu faço todo ano no Natal, mas aí eu faço com raspa de bacalhau, né? Não sei que eu não possa mesmo comprar, senão eu faço com bacalhau. Se eu não puder comprar, eu faço com raspa de bacalhau. Aquelas pedacinhas, agora acho que nem vende mais no mercado, tinha tipo bacalhau na rambandejinha. E muito quenteiro. Então, a gente vai se ajeitando com o que tem, tá? Coloca o azeite. Coloca as batatas. Eu tenho aqui seis batatas grandes cozidas. Agora aqui em cima, a gente vai colocar o bacalhau. Eu cozinhei ovos também, mas eu não gosto de ovos no meio. Pode botar também ovos por saliva dela. Eu não gosto muito, então eu vou botar aqui. Um bacalhauzinho pra dar o gosto. Vou tirar as espinhas. Eu tenho pouco bacalhau, tá, gente? Eu tô só aproveitando as coisas que eu tirei lá do bacalhau. Aí a gente vai arrumando aqui em cima. Gente, eu gosto ainda do bacalhau, mas eu gostava tanto que chegava a ganhar bacalhau de presente. Acredito? Vem muito bacalhau de presente. Era assim, a minha irmã dizia assim. Ah, eu já não sei o que eu vou te dar no Natal. Aí me dava um pino de bacalhau. Pra mim e pro meu irmão. Meu irmão também gostava muito. Gente, tira as espinhas, tá? Aqui, por exemplo, eu tô encontrando espinhas. Podem também, com essas rebarbas, fazer um bolinho de bacalhau. Mas isso aqui dá um prato bom. Todo mundo come. Ninguém vai ficar triste. Aqui andam as espinhas. Hoje o sol tá quente. Aqui no Rio tá um calor. Gente do céu. Ainda nem chegou o verão. Tô chegando o verão muito amor no coração, hein? Tô aqui, ó. Só as raspinhas mesmo do bacalhau. Aí aqui a gente bota um pouquinho de cebola. Às vezes eu botava até a cebola crua, sabe? Porque ela vai pro forno. Um pouquinho dessa cebola. E aí a gente bota tomate. Pimentão amarelo. Pode botar o pimentão verde também, gente. Eu não gosto muito, gosto de pimentão verde. Muito indigesto. Pimentão amarelo. Eu vou confessar a vocês que eu gosto mais aqui nesse prato é da batata. Aí botamos o tomate, pimentão amarelo. Vamos botar agora o pimentãozinho vermelho. Pimentão vermelho. Umas pimentinhas pequenas, a maioria não gosta não, mas nem tudo pode ser como ele quer. As coisas é como a gente quer também. E o que falta aqui? Azeitona preta. Azeitona tá tão grande que eu vou dar uma cortadinha nela, tá? Tá muito grande. Aqui levaria uma... Vou até botar, sabe? Eu vou pegar um ovo aí e vou botar pra vocês verem direitinho como é que faz. Aqui a azeitona preta. Agora vamos botar aqui. Agora o ovo. Não ia botar não, mas... Fazem direitinho pra vocês verem como é que é mesmo, tá bom? É só um ovinho aqui por debaixo. Aí a gente bota aqui coentro ou cheiro verde, se vocês não gostarem de coentro. Eu amo... Gente, eu amo coentro. Eu acho que o coentro... Além dele fazer muito bem no coração, ele é saboroso. Maravilhoso, gente. Eu como até com feijão e arroz. Agora aqui a gente vem com azeite. Eu tô usando... É bom fazer com azeite bom. Seria... Pra mim é o galo. O borros também é bom, mas eu tô fazendo com azeite andurinho. Também dizem que é muito bom. Eu gosto. Tá aqui a primeira camada. Vamos arrumar a segunda camada. Agora a batata. Ai, eu amo a batata do batalhão, gente. Pra mim não tem coisa melhor. A gente arruma a batata aqui. O meu marido disse que quando a gente bota muita batata, é batata alhão. Mas eu gosto. Eu acho que fica tão gostosa. Com arroz, eu não como nem mais nada. É só isso e um arroz. Mas eu tenho arroz pronto, tenho macarrão, tenho feijão pronto. Eu tenho que gastar essas coisas. Agora eu botei seis batatas médias. Aí a gente vem aqui com a cebola. Essa cebola tá refogadinha com alho. Dei a mochada nela. Mas não precisa. Se quiser botar a limpeira, também bota. Gente, hoje a praia deve estar lotada. Porque tá um calor. Desesperado. Botamos a batata, né? Vamos ver o que nós vamos botar aqui. A outra camada de bacalhau. A gente não tira o sal todo do bacalhau, não. Porque o bacalhau, quando tira o sal muito, ele vira uma palha, né? Ele fica gostoso. Então, assim, ó. Não tem nem tanto bacalhau. Vocês sabem, era só pinho. Agora a gente vai arrumar os temperos, né? De novo. Tomate. Tomate eu tinha pouco. Eu tenho até mais, mas eu não cortei. Pimental amarelo. Pimental amarelo. Eu amo esse tempero aqui. Ah, é uma coisa que é uma delícia. Mas põe de tempero. Pode botar menos também, tá, gente? Eu gosto muito. O tomate. Agora vamos botar aqui as azeitonas. Se hoje é chover muito, aqui, vamos por enquanto. Tá solão. Tá solão. Vamos botar aqui o ovo. 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 Vamos botar aqui 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 ovo. Agora eu vou botar bastante azeite e vai para o forno. Vou tampar ela com papel alumínio, por enquanto, e depois cheiro, porque senão queima muito o coentro, né? Então, tem azeite, vai para o forno e é isso. Depois eu vou mostrar para vocês o plantinho. Está aqui montada a nossa travessinha. E bacalhau de forno, salada de bacalhau, como vocês queiram falar. É uma delícia com arrozinho branco. Então, minha amiga, que tal o meu bacalhau? Lindo, maravilhoso, lindo, lindo, gostoso. Então, está pronto o meu almoço. Então, é o meu almoço de hoje. Fiz um suquinho de laranja, tem arroz, feijão, macarrão, que eu tinha aí. Mas só com arrozinho isso é uma delícia. Eu quero desejar a vocês tudo de bom, saúde, paz, tranquilidade, que não falte calor cada dia para vocês. Um beijo no coração, se cuidem, até o próximo. Tchau! Meu pratinho maravilhoso. Vamos almoçar? Vamos!